Música Muito boa tarde Brasil, prepara seu coração porque o programa de hoje vai mexer com certeza com seu coração Nós vamos falar e fazer um pouquinho de acontecimento de viola E sempre mexe com o coração da gente realmente Estou recebendo aqui três violeiros, um deles hoje está mais como acompanhante, então está usando um violão Mas também toca uma viola sabidamente E a gente vai dedicar o programa de hoje a você que gosta da boa música, principalmente a música caipira Estou recebendo aqui violeiro, diretor musical da Orquestra de Roda de Viola Professor da Escola de Música de Brasília Coordenador Pedagógico do Núcleo de Ensinamento da Viola Um projeto do Clube do Violeiro Caipira, aqui da nossa cidade Estou recebendo Pedro Vaz, músico, violeiro, professor Com pouca idade já tudo isso, mano, velho A gente tem trabalhado duro aí, né? Para conquistar esse espaço, para ter essa formação Estamos aí, nem tão novo assim quanto parece É, quanto parece, né? E a escola de música, está funcionando direitinho? Está funcionando bem, estamos lá Porque andaram pegando direto no pé da escola, dizendo que ela estava meio que caidinha E tudo mais, deram uma melhorada lá? Estamos trabalhando para dar uma melhorada, já estamos reavivando a história lá Eu sei que você está levando também a escola de música A música a algumas escolas do Distrito Federal Que é importante, a gente vai falar disso daqui a pouquinho Estou recebendo também o Claudinho da Viola Violeiro, autodidata É primeiro deficiente visual do Brasil A gravar um CD instrumental de Viola Caipira Seja bem-vindo, viu Claudinho? Muito obrigado Obrigado por estar aqui com a gente Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço Quanto tempo de Viola já, Claudinho? Desde os 16 anos É mesmo? Hoje está com quantos? Hoje eu tenho 42 Então já está tocando Viola há um bocado de tempo, né? Seja bem-vindo, viu querido? Muito obrigado E também nosso amigo Luiz Fernandes Que é o presidente do Clube do Violeiro Caipira Músico, faz parte da dupla Caipira Anderes e Fernandes Hoje ele está sozinho aqui Depois ele vai voltar com a dupla Caipira aqui E é presidente, como eu disse, do Clube do Violeiro Caipira Seja bem-vindo Obrigado, Celso A gente fica muito feliz aí com esse espaço que você está cedendo para a gente aí Porque acho que uma das coisas mais importantes é a gente conseguir mostrar aquilo que a gente cria, né? É verdade E a gente tem trabalhado, como o Pedro falou, duramente aí para manter viva essa... Tradição mesmo É uma tradição que é a Viola Caipira, né? Que é o berço da música sertaneja hoje no Brasil, né? É, mas essa tradição não morre, né? Graças a Deus É impressionante Quando você oferece a santa oportunidade dos alunos aprenderem Aí você vai falar, eu nem estava pensando Teve um aluno que falou naquele vídeo que você fez, né? E que você montou direitinho, né? É falando da santa oportunidade de aprender uma Viola Aliás, melhor do que eu falar, coloca aí esse primeiro vídeo Para falar, olha, são cinco lugares, não é isso? Quatro Quatro lugares Que vocês estão oferecendo a santa oportunidade Do menino ao mais velho aprender a tocar uma Viola Sim Não é isso? Isso Coloca aí, por favor Bom, meu nome é Carlos André Eu conheci o projeto do Núcleo de Ensinamento da Viola Quando vocês foram lá na escola Meu objetivo não era tocar Viola Mas eu acabei gostando muito do instrumento Eu sempre fui muito apaixonada pelo som da Viola Eu já vim do violão E eu sempre tive muito interesse Então surgiu essa oportunidade e eu aproveitei E assim, eu aprendi o violão em casa, sozinha Olhando pela internet, um acorde ali, outro acorde aqui E você tendo o acompanhamento no curso Com o professor ao lado, te ensinando Tem bastante diferença Na época que minha mãe me falou sobre o projeto Eu estava com alguns problemas familiares Tinha saído do emprego recentemente também E estava, acredito que em início de depressão E o projeto foi uma porta aberta para mim Na qual eu pude estar ocupando a minha mente E graças a Deus acabei nem entrando na depressão Minha filha estuda no SEP E eu achei muito interessante estar vindo aqui Para ela estar fazendo essas aulas É algo que eles estão aprendendo aqui Que eles vão levar para o resto da vida Lá no futuro Eles podem estar fazendo faculdade de música E interessando também para outros instrumentos Bem, nós já estávamos aqui trocando uns miúdos aqui Você falou em quatro lugares Quer dizer, já são escolas acontecendo Sim É Ceilândia Panaltina Candangolândia E Caúbe Caúbe Região rural, né? Sim, região rural ali do Riacho Fundo Apareceram os meninos, inclusive, ali E tem tendências de acontecer mais em alguns lugares? O curso em si, a gente já conseguiu Nessa primeira etapa Adquirir 80 violas, né? E essas violas, elas são Elas são cedidas para os alunos Para eles utilizarem durante o período do curso E ao final do curso eles devolvem a viola Com a intenção da gente tornar esse curso Ele possa andar com as próprias pernas Com os recursos que a gente tem Só que recurso financeiro Para pagar os professores E manter o material didático Então a gente tem trabalhado em busca desses recursos A ideia é instalar novamente Em outras regiões, inclusive Hoje, por exemplo, a orquestra Tem quantos violeiros lá dentro? Uma média, mais ou menos É, a Orquestra Roda de Viola Que é um grupo autônomo Que não está ligado ao projeto, né? Sim É um grupo formado em 2011 E tem por volta de 17 violeiros E vai pra tu quanto é canto, né? Eu vi em Braslândia Vocês tocaram há pouco tempo, né? Isso Teve um encontro maravilhoso lá de violeiros E tudo mais Foi Tem alguns anos Eu acho uns dois anos Que a gente tocou Uns dois, três anos Que a gente tocou lá no encontro De violeiros de Braslândia É, faz tempinho mesmo Já tocamos no Clube do Choro Tocamos em lugares importantes da cidade Tocamos já com o Zé Mulato e Cassiano Aliás, já tem um vídeo, né? Do Zé Mulato e Cassiano Exatamente Tocando com o Clube da Viola Com a Orquestra Roda de Viola Orquestra Roda de Viola Isso Isso foi na comemoração de sete anos do grupo Que foi no ano passado Na Funarte É aí a gente fez esse evento E convidou o Zé Mulato e Cassiano Pra participar E felizmente eles toparam essa empreitada E a gente gravou essa música Meu Céu Que é uma composição do Zé Mulato Uma composição do Zé Mulato e do Chavantinho Tá bom Vamos ouvir um pedacinho Coloca aí, por favor Coloca aí, por favor Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por mim Pode me deixar aqui Quando vai chegando a noite A natureza desmaia O sereno vem caindo Na folha da sua mambaia Eu vou na biquinha d'água E tiro o suor do rosto Esperando a comidinha Temperada como o outro Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por mim Pode me deixar aqui Amo a lua pra cantiga Ao som da modinha boa E misturo a cantoria Com o bicho da lagueira Por o tal cantar do índio Vá, por favor E marcar o compasso Afinar o seu portão A viola nos meus braços Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por mim Pode me deixar aqui Pode me deixar aqui Muito alta vou dormir Para acordar bem cedinho Pois não perco a alvorada O cantar dos passarinhos Pra me desejar bom dia Toroar o meu sossego Eu recebo a visita Do cuintelho e do azuleiro Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por mim Pode me deixar aqui É sempre bom demais, né? Meu Deus do céu Agora essa meninada Que está estudando aí Aprendendo a tocar viola Estou falando meninada Mas tem um senhor de idade ali Que eu vi e tudo mais, né? Também futuramente Pode montar mais uma orquestra Ou simplesmente fazer parte da atual, né? Isso Sim A Orquestra Roda de Viola É um grupo aberto, né? É um grupo que recebe violeiros, né? Que queiram abraçar essa causa A gente já está Como tem um trabalho já Há bastante tempo, né? Sim A gente precisa que a violeirada Já chegue um pouco mais madura Tá bom Mas a gente está de braços abertos aí Para acolher essa meninada daqui a tempo Vamos, vamos Parar de falar E vamos, vamos, vamos tocar Vamos fazer barulho Vamos riscar essas violas Você está formando uma dupla hoje aqui, né? É Com o Claudinho, não é mesmo? Uma dupla de dois ainda Uma dupla de dois ainda, né? Vamos lá Vamos lá Mas vocês separaram algumas músicas bonitas aí Vamos lá Eu até anotei aqui, né? Vem aí, ó Viola em serenata Combina que é uma beleza Viola em serenata Que é uma Viola em serenata Que é uma composição Do Claudinho, né? Aham E é uma música instrumental Na viola caipira Vamos lá, Claudinho? Vamos lá Vamos lá, ó Vamos lá, ó Vamos lá, ó Amém. 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 Meu Deus. Você aprendeu sozinho, né? Sozinho. Só na... Só você e Deus. Como diz o outro. Só eu e Deus. Trancado num quarto, vale? E aí você ouve e já vai, como diz o outro. É. Toca de ouvido, como diz lá na minha terra, né? É, de ouvido. E essa música eu acordei acho que umas três horas da manhã. É. Aí perdi o sono e peguei a viola. E ela saiu. Aí veio essa melodia na cabeça e ela saiu, né? Foi assim que ela... Isso é bom demais, né? E nasceu a viola inserenada. Exatamente. Verdade. É bom demais, né? Desce mesmo, né? Isso aqui é bonito. Agora, o cidadão que toca de ouvido, como a gente diz lá na minha terra, é melhor continuar tocando de ouvido, né? Ou tem como ele entrar no mundo da música pegando um professor como você? É, eu acho que um talento desse, quando ele soma ao conhecimento formal, eu acho que ainda consegue ir além, né? Ainda abre outras portas, outras possibilidades, né? Mesmo ele tendo problema de cegueira, por exemplo? Claro. Lá na escola de música, por exemplo, a gente tem alguns alunos com deficiência visual. Sim. Existe um núcleo de apoio a esses alunos, para fazer o material em braile, para ensinar o braile e etc. Entendi. Você é cego de nascença, Claudinho? Não, eu perdi a visão com dois anos de idade. Por quê, hein? Sarampo. É. É. Foi vítima de sarampo, né? Sarampo, é. Olha, quando o povo está chamando para tomar vacina, e o papai e a mamãe ficam brincando e não levam a meninada. Está aí, ó. Meu Deus do céu. E está voltando o dito cujo, né? Pois é. São Paulo já está empesteado, mano velho. É verdade. Meu Deus do céu. Vamos tocar uma nós? Vamos com o professor aí? Vamos tocar. Eu vou fazer uma música minha, uma composição autoral que se chama Águas de Mariana. Tudo bem. Você é lá daquela terrinha ou não? Não, eu sou goiano de Goiânia, mas estou em Brasília já tem uns anos. Tá, vai. Então vamos homenagear a Mariana aí. Tá, vai. Amém. 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 Por que a Mariana? Foi a cidade ou você tem uma Mariana na vida aí? Não, é a cidade mesmo. É a cidade. Eu estava compondo essa música bem na época que aconteceu o acidente da barragem do Rio Doce. E aí a música ainda sem terminar e aquela tristeza toda, né? E aí ela, essa inspiração me ajudou a terminar e aí achei que era... Uma homenagem mesmo. Uma homenagem ao Rio Doce, né? E ao povo de Mariana, não ao acidente, claro. É claro, é evidente. Tomara que consigam recuperar aquela belíssima região, né? Depois tivemos outro acidente ainda, né? Haja música, né? Para fazer. É, não, não é brincadeira, não. O Fernandes faz parte de uma dupla. É a dupla Andres e Fernandes. O companheiro, né? De guerra, né? Estamos aí nessa luta aí há seis anos. Tem um vídeo seu? Você estava, parece que, num programa de televisão? De quem era, hein? Foi o programa Frutos da Terra com o Hamilton Carneiro. Pela TV Anhanguera, né? Lá em Goiânia. Ah, lá em Goiânia, né? Lá em Goiânia. E a gente fez esse trabalho lá e já fomos lá duas vezes com eles, né? Tem somando aí umas cinco, seis músicas gravadas. O Hamilton manda direitinho lá em Goiás, né? O Hamilton é uma fera, né? Ele manda para valer mesmo. Vai aparecer o rostinho dele de vez em quando, enquanto a dupla está cantando. Coloca aí, por favor. Na beirada do telhado é morada do cuitelo Sem aço tem pena verde, mora no pé de marmelo No galho da laranjeira sabe a peito amarelo No braço dessa viola, mineiro de Montebel Quando eu entro no catira, os meus pés são dois martelos A onça mora no mato, só sai pra pegar o pitelo Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo O rei e a rainha moram dentro do castelo Minha voz mora no peito, por isso que me acautelo Eu não canto no sereno, pela minha voz eu zelo Casamento é coisa boa, dois unidos por um elo Eu estou apaixonado, só agora eu me reverto Ela tem dois irmãos bravos, eu a manso e depois trelo Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo eu celo A viagem é perigosa, eu a risco e não cancelo Cinturão cheio de bala, levo faca e parabelo Se o pedero ferro frio, que o pau de fogo eu apelo Meu dedo não tem juízo no gatilho quando eu relo A boca do sangue quente é na bala que eu gelo Mineira vamos embora que eu venço qualquer duelo Ei Goiás, meu Deus do céu Mineiro de Montes Belo Tinha um carreiro, né? Tinha um carreiro, gravou Zilizado gravou também, né? Exatamente E vários outros gravaram ao longo desses anos O pagode de viola se tornou muito popular É um modão pra valer mesmo É um modão daqueles de arrancar toco Barbaridade, né? Agora hoje dá pra viver de moda de viola? Uai, Celso, se dedicar, dá Se dedicar, dá sim Porque uma coisa que eu tenho batido sempre É que a viola caipira, ela tá em alta No Brasil Impressionante, né? Como nós estamos matando a saudade Quer dizer, já não é nem matar mais a saudade Porque isso você ouve praticamente todo dia, né? Todo dia Eu já nem falo mais de resgate da cultura Porque, na verdade, já foi resgatado E ela tá em alta, né? Tanto é que a viola caipira tá em alta na escola de música A viola tá em alta nos palcos aí Com a música clássica, com a música erudita Com a música caipira, com a música sertanejo, né? Então, eu defendo sempre isso Que agora a gente tá só mantendo mesmo E criando novas coisas O interior de São Paulo e de Minas Gerais O que tem de orquestra de viola é impressionante É o negócio de maluco Eu fui a Poços de Caldas, né? Lá tem encontro de viola o tempo todo No interior de Minas ali E do lado de São Paulo Não tem cidade ali que não tenha a sua orquestra É Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista Tô lembrando aqui Quase todas as cidades ali Tá formando a sua própria orquestra Impressionante, professor E não só como orquestra Mas assim, artistas, né? Que tocam, como Pedro, por exemplo Um violeiro solo, né? Que tem um gênero específico na música Com a viola caipira Mas duplas caipiras também, né? A gente fala em Mato Grosso Mato Grosso pode-se dizer que é o berço da música caipira Quando você fala de dupla caipira, né? De dupla caipira mesmo, né? E na Bahia, cara Eu fiquei impressionado A gente fez agora, recentemente, Correntina na Bahia Mais de 20 duplas participaram de um evento lá Que era o quarto encontro de carreiros Lá de Correntina Foram 80 carros de boi Olha só pra você ver que legal Eles começaram lá com 4 carros de boi Nesse evento E agora no quarto ano já somaram mais de 80 carros de boi O pessoal tá mandando fazer carro Pra participar do evento Só que eles já estão voltando a usar lá no interior também Então assim, é isso que fortalece Através da música caipira, né? A gente consegue fortalecer toda essa tradição E trazer de volta Vamos tocar mais uma, vamos? Você e o meu amigo Claudinho Vamos lá A primeira era do CD já, né? Que você gravou, né Claudinho? Exato Essa também faz parte? Faz parte do CD É do Volmi, né? É, composição do livro Volmi é um dos violeiros Mais apaixonados que nós temos em Brasília É um grande defensor, né? Dessa cultura aí É verdade Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Deu vontade de cantar, né, Fernando? Deu vontade até de cantar, amor. Bom e soberano, né? O clássico, né, da música Caipira. Nossa, isso aí é um verdadeiro troféu pra música. E é tocado até hoje, né, o que orgulha, né, o Caipira, né? É, é verdade. Você tem uns vídeos seus também, né? Vamos botar um vídeo seu? Vamos. Esse é um clipe que eu gravei. Foi lançado no dia 10 de setembro, tem um pouco mais de um mês. E é a música que chama De Espaço ao Tempo, que é o nome também do meu primeiro CD instrumental, autoral, que foi lançado no ano passado, em abril do ano passado. Tá bem. Depois nós vamos vender o peixe, tá bom? Coloca aí, por favor. De Espaço ao Tempo. Tchau. 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 bonita, hein? Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom, né, Celso? Nossa, mexe com o coração da gente, não é à toa que a gente, né, toca no coração mesmo. Vamos, vamos tocar mais uma junto aí? Vamos lá, Claudinho. Né? Ele fez uma homenagem, acho que é o Bambico, né? Homenagem ao Saudoso Bambico. Saudoso Bambico, né? E aí fez a música Bico Bambu. Fez um trocadilho aí, não é mesmo? Vamos lá? O que é o que é? 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 Vamos lá, né? Se eu não tiver, ninguém ouvindo, né? Claudinho, canta não? Eu não canto nem no banheiro. Nem no banheiro, cara? Por enquanto, mas nós vamos principiar ele cantar no banheiro pra depois ele fazer umas canturas. Vamos ver, de repente, virar uma dupla aí. Não é? Já pensou? Meu Deus do céu, né? Bom demais. Brincadeira. Vamos mais uma, vamos? Vamos. Você tem uma escolha. Ou é Boa Esperança ou o Trenzinho. Vou fazer o Trenzinho do Caipira. Sim. Que é uma música, é uma composição original do Vila Lobos. Que depois, ela é baqueano número 3, se eu não me engano. O nome original dela. Depois ela virou canção pelos poetas aí da música brasileira. Então vou fazer um arranjo que eu fiz pra esse tempo. Ótimo, excelente. Trenzinho do Caipira. 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 Amém. 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 Ai, ai, ai. Quem disse que o clássico não tem boa música, né? Pois é. E quem disse que a viola não pode chegar lá, né, mano velho? Exatamente. A viola está em todo lugar hoje em dia, né? E eu fico muito contente com isso, de ver a viola dentro da música instrumental, dentro do jazz, do choro, do rock, né? Porque eu acho que ela realmente precisou e precisa ainda romper essas fronteiras, né? De poder sair da sua zona de conforto, do seu berço, né? Que é a música caipira. E poder andar por onde bem entender, né? Verdade. Não ficar limitada, né? Poder transitar na música como um todo, né? E sempre tem uma que marca a vida da gente, né? Impressionante, né? Antes do programa, a Val estava pedindo uma música para você, não estava? Você lembra qual é? A Valquiri é da Rádio Sara Brasil FM e trabalha comigo. Ela manda a chuva do programa. Ela pediu uma música, mas assim, é difícil... A gente que canta em dupla, né? A gente que canta em dupla, né? Para você interpretar geralmente a música que é em dupla... Sim, vai só para lembrar, né? Vou fazer só um pedacinho para ela, em homenagem a ela. Exatamente. Isso. Essa música é uma música do Carreirinho. É... Viva Quem Ama é o nome da música. Vou fazer essa introdução aqui, porque a introdução é na viola, tá? Que morena tão bonita do rostinho encantador Cabelos pretons do lado e olhos negros matador Tem a boquinha pequena, parece um botão em flor Onde eu quero dar um dia um bom beijo de amor É isso aí. Mas aí por aí vai. Não, aí bota de viola é sempre lindo, né? É bom demais. E sempre uma história, né? E sempre tem alguém envolvido na história. É. É como... Teve até um aluno naquele vídeo do núcleo de ensinamento que ela fala, né? Toda expressão que você quiser fazer de forma sentimental você consegue através da música, né? É verdade. E a música em geral, né? Em qualquer segmento da música e... E hoje nós temos um acontecimento importante nessa sexta-feira lá no Teatro do Bancário, né? Dos Bancários Ali é 314... Barra 15 Mais ou menos, né? É. Fica bem pertinho da W3 espaço de pessoal estar presente O Claudinho lança o seu CD hoje à noite, Claudinho Exatamente Como é que chama o CD? É o CD Viola em Serenata Sim É um CD só instrumental com músicas de viola, né? É uma pepina Sendo dez de minha autoria mesmo Sim Duas do Volmi e duas regravações É um CD com 14 faixas Mas a maioria músicas inéditas Hoje no Teatro dos Bancários? Hoje no Teatro dos Bancários A partir de que horas? A partir das 20 horas 20 horas A partir das 20 horas E para brilhantar um pouquinho mais a festa lá Sim Nós vamos levar o Zé Mulato Cassiano Para fazer pelo menos umas duas modinhas lá Certo O povo e o Cassiano Vai fazer o violão lá para o Claudinho Porque o Claudinho ele só me traz assim Quando ele está meio... Agora quando ele quer o trem mais a Granfina Aí ele leva o Cassiano Chama o Cassiano, né? É desse jeito Tá certo, né? Tá certo ele também, né? É sim E a presença de Zé Mulato e Cassiano Já é mais do que suficiente Para lotar o Teatro dos Bancários Ah, com certeza, né? Não é mesmo? Na verdade assim Para transbordar, né? Porque o Claudinho já vai lotar Com certeza Então a partir das 20 horas Teatro dos Bancários Hoje à noite Com presença de Zé Mulato e Cassiano E mais um companheiro de violeiros E mais alguns violeiros Que vão estar lá também, né? Você vai estar junto ou não? Vou, com certeza Eu não largo o Claudinho não, pai Você já ouviu falar no Cão Guia? Sou eu Sim, né? Você é que dá o braço para o Claudinho E poder Só não dou o braço a torcer Mas dou o braço para o Claudinho Tá bem, então Prazerão tê-los aqui, viu? Prazer é nosso Obrigado Continua me ajudando Trazendo o pessoal Com certeza Depender de nós O balai está cheio de violeiro Como é que faz contato com o Clube do Violeiro Clube do Violeiro é 3301-5888 3351 3301-5888 E tem a página também do Clube do Violeiro No Instagram, no Facebook, né? Tem o site também www.clubedovioleirocaipira.com.br Tá bem Pra achar nós é moleza Tá certo então Claudinho Quem quiser o CD Que não pode ir lá Quem quiser o CD É só entrar em contato com o Violeiro Lá nós Com nós mesmo Só ligar lá no Clube do Violeiro A gente está fazendo essa parceria Dando essa força aí pro Claudinho Tem a página do Claudinho também, tá? Que é o Claudinho Violeiro Claudinho Violeiro Oficial Claudinho da Viola Perdão, Claudinho da Viola Oficial Lá no Facebook, né? Não fizemos o Instagram ainda, mas... Tá bom Mas vai chegar lá também Vai chegar E pra te achar, Pedro É, eu estou em todas as redes sociais também Como a Viola de Pedro Vaz Então, tem o meu site AViolaDePedroVaz.com Tem no Facebook Tem no Instagram E tem o canal no Youtube Que tem alguns desses vídeos que a gente viu E outros vídeos E eu estou com uma batelada aí pra lançar esses tempos aí Vem muita coisa legal por aí Na Escola de Música Você está que dia lá? Eu estou... Todo dia Todo dia? 40 horas E tem aluno pra isso? Tem aluno E tem dois professores É verdade que você toca outros instrumentos também, né? Mas eu dou aula só de viola Ainda tem outra professora, o Jussane, só de viola também Quem quiser aprender pode buscar o... Pode buscar a gente A Escola de Música de Brasília Com certeza Tá vendo? É bom demais Eu queria um dia trazer o grupo de violeiro mesmo A orquestra A orquestra, né? Bacana Tá bom? Não sei como a gente vai se virar aqui Mas que a gente já tem mais espaço com certeza Eu até queria dar um recadinho Que no dia 8 de novembro A gente vai ter que a semana que vem, né? Sim Na quarta-feira A gente... Não, na sexta-feira, perdão Dia 8 de novembro, sexta-feira A gente vai ter um show da Orquestra Roda de Viola No Clube do Choro de Brasília Lá no Eixo Monumental No Eixo Monumental Atrás da Torre de Televisão ali Exatamente Com participação da caravana Serenata Caipira Que é uma violeirada boa danada lá do Clube do Violeiro também Que vai dar uma canje Nós vamos estar uns 30 lá no palco pelo menos Certo Ainda temos a participação da cantora goianiense Mila Tulli Vai ser uma noite muito especial Com vários clássicos da música Caipira E espero todos lá Tudo bem Pra encerrar tem mais um vídeo aí do Pedro Vaz Ele tá junto com o Jefferson Amorim Isso O Jefferson também toca viola ou foi no violão? Não, ele é baixista Baixista Contra baixista, colega meu, parceiro A gente toca bastante junto aí Foi colega de faculdade Tá bom então Vamos um dia trazer a dupla aqui Vamos Tá bom? Encerrar Grande abraço Obrigado por vocês terem vindo Obrigado pela sua atenção Tomara que tenha mexido um pouquinho com o seu coração Mas viola sempre mexe, né? Quer mais? Busca essa meninada aqui Porque tem muita coisa boa deles aí Hoje nas redes sociais e também nos sites Encerra aí com a música do Pedro e o Jefferson A Música 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 A Música